Estamos de volta com o recado do Supermercado Canaã. Supermercado Canaã. Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece. Para facilitar suas compras, contamos com o cartão Fidelidade Supercompras Canaã. Porque economizar com o Supermercado Canaã é bom demais. Avenida Canaã, Setor 2. Telefone 3536-1197. Muito bem, vamos com o recado da Certa Materiais para Construção. Promoção Maio Imbatível, aqui na Certa Materiais de Construção. É isso mesmo, de hoje até dia 31, ofertas imperdíveis em tintas, pisos a partir de 26 e 90. É isso mesmo, se você está reformando ou construindo, este é o momento certo para economizar e garantir os melhores produtos para a sua obra. Não perca essa oportunidade. Venha transformar a sua casa com qualidade e economia. Vem para a Certa. Não estou tentando manter contato com o delegado de polícia, doutor João Gustavo, para trazer informações referentes a uma tentativa de latrocínio contra o mototaxista. O que aconteceu, inclusive, o mototaxista foi esfaqueado. Vamos colocar só um VT do Comercial Parafuso, que deve dar tempo de eu conversar com o doutor, fazer os ajustes, os equipamentos. Pode ser? Coloquei agora. Só o VT do Comercial Parafuso. Deixa eu falar com o doutor. O doutor João Gustavo vai entrar conosco por videoconferência. Ele está investigando a questão da tentativa de latrocínio contra o mototaxista em Ariquem. Você está no ponto? Está no ponto. Comercial Parafuso, vai lá. Você vai conferir agora algumas promoções do fecha-mês que o Comercial Parafuso preparou para você. Fecha-mês imperdível no Comercial Parafuso. Carriola da Fischer, 60 litros, toda galvanizada. Apenas 257, a gente faz em 5 vezes no cartão, ou 235 à vista. Para você que está precisando daquela geral no seu quintal, soprador de folha da Branco, de 310 por apenas 285 à vista. Você que está com o pneu da sua carretinha careca, aqui no Comercial Parafuso, apenas R$ 99,90. Pneu 400 por 8. Vou repetir, não esqueça. Apenas R$ 99,90. O fecha-mês está imperdível. Você serralheiro, pedreiro, tem esmerilhadeira da Walker, 650 watts, de 350 por apenas R$ 299 à vista. E acompanha 5 discos de corte ainda. Super oferta aqui, Tratorito, 6.5 da Branco, em apenas 10 vezes de R$ 550,00 no cartão. É isso mesmo. Ou a vista R$ 4.800. Tela de porco, rolo com 50 metros, apenas 10 vezes de R$ 55,90 no cartão, ou apenas R$ 489,00 o rolo. O martelete e a bateria da Devald, com 20% de desconto. Ele acompanha duas baterias. Temos também, eu quero te mostrar o nosso pulverizador a gasolina da Branco, 20% de desconto à vista também. E você que está precisando de uma furadeira de bancada, temos aqui, da da Moto 1000, com 20% de desconto à vista. O patrão está aqui, o Rosildo, mandou baixar o preço. Estamos aguardando você aqui, cliente, para te oferecer o melhor atendimento. Com o Vitor, tem o William aqui e eu, o Lucas. Estamos situados na Avenida Capitão Silvio, em frente ao sétimo batalhão da Polícia Militar. Fecha mês, comercial, parafuso. Muito bem, agora vou manter contato direto com o delegado de polícia, doutor João Gustavo. Ele quer dar patrimônio, vai trazer informações sobre as investigações. Nós tivemos aí uma tentativa de latrocínio. Por pouco, um mototaxista não foi executado por um assaltante. Doutor, é uma honra, primeiramente, deixe os microfones do Canal 35 para o seu Boa Tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar falando com você, Ricardo, falar com toda a comunidade que assiste o programa. Infelizmente, é um caso triste, mas é uma situação que é o momento que também a polícia precisa das informações, informações da própria comunidade para poder resolver esse fato. Doutor, qual é a informação que chegou para vocês? O mototaxista, pelo jeito, passava pela Avenida Candeias e uma pessoa, esse elemento, pediu uma corrida, é isso? Isso mesmo, esse elemento, pediu uma corrida para o mototaxista e essa corrida foi feita. Chegou a determinado momento, hoje, o mototaxista falou, ó, aqui eu não passo. Daí, nesse momento, já pelas costas mesmo, o passageiro já começou a atacar com faca o mototaxista. Isso seria um golpe de faca, inicialmente foram duas facadas, daí aquela situação, o mototaxista conseguiu se defender, conseguiu se defender, daí acabou levando também um corte no braço, né? Se defendeu, o mototaxista fugiu, né? Se escondeu, né? A vítima se escondeu e também o infrator acabou se evadindo. Isso foi o fato inicial. Posteriormente a isso, a equipe da Patrimônio de Ariquemes começou as investigações. Nessas investigações, nós conseguimos localizar filmagens dessa situação. Duas filmagens bem primordiais para a resolução do caso. A primeira filmagem, logo depois, o crime, onde mostra o infrator, tirando, tirando, já sem camisa, trocando de camisa, pega uma camisa na mochila dele, para vestir, e logo depois, uma outra filmagem, um pouquinho tempo depois, ele já, com a camisa, e nós conseguimos pegar bem o rosto dele. Só que, até esse exato momento, nós não conseguimos identificar quem seria o nome, o apelido desse infrator. Daí, é um momento que nós precisamos do apoio da comunidade para poder fazer denúncias, procurar a delegacia. Pode ligar também, totalmente gratuito, totalmente anônimo. A Polícia Civil tem um telefone 197. Você pode fazer a sua denúncia totalmente anônima, faz a denúncia, ela vai chegar até nós. Você também pode ligar na própria UISP, aqui na própria delegacia de Ariquemes, pelo telefone 353510. Você pode ligar lá, falar, essa pessoa foi onde está, não precisa se identificar. Ou também, você pode procurar, até mesmo, o 190 Polícia Militar, passar as informações que a Polícia Militar vai encaminhar para nós, para a gente. O importante é que nós tenhamos esse apoio da comunidade. Que eu costumo falar, a Polícia Civil trabalha para a sociedade, mas trabalha com a sociedade. Nós também fazemos parte da sociedade. E, nesse momento, a gente precisa desse apoio para poder identificar esse infrator para quem possa ser levado à justiça. O senhor Zé Martins pegou bem o rosto dele ali, naquela parte que ele entra numa lateral ali, já tinha trocado de camisa. Doutor, o senhor acredita, por exemplo, ele fez uma corrida para um local, que não tem, para a beira do rio ali, que ele queria chegar ali. Quer dizer, ele premeditou o crime. O senhor acredita que ele tinha intenção, por exemplo, que ele esfaqueou? Nós mostramos ele na garupa do motoxista chegando lá, e o motoxista, acho que, percebeu uma coisa de errado, e falou, só leva até aqui. O senhor acredita, o roubo ele tinha premeditado, pelo jeito. Agora, o senhor acredita que a intenção dele era realmente esfaquear ou até mesmo matar o motoxista para roubar? Então, nesse momento, nós podemos descartar nenhum tipo de hipótese, como essa mesmo. Como foi dito, os dois primeiros ataques foram para as costas. O motoxista pilotando a moto, cara, as costas, já começou a atingir com o faco. Então, realmente, já mostra um perigo, uma gravidade da conduta desse infrator. Então, é possível, sim, que fosse levar para um lugar mais afastado, e lá poderia acontecer uma coisa bem mais grave do que já aconteceu, né? Existe essa possibilidade, sim. Dá para ver a imagem do rapaz? Agora, eu vou mostrar o rosto dele ali, o rosto dele ali. E ele já estava com uma... ele trocou de camisa, né, doutor? A imagem mostra que ele já tinha uma camiseta já para fazer a troca, já. Sim, é como a camiseta que ele estava usando no ataque, né? Não mexeu com ancho de sangue, né? Sujou, ficou suja de sangue. Então, ele já tinha outra na mochila, fez essa troca no meio da rua mesmo andando, já fez a troca da camisa e para passar despercebido, né? Isso mesmo. Bom, provavelmente, será que esse elemento é daqui, doutor, ou seria uma pessoa de fora? Claro que vocês estão trabalhando, que não tem informações, mas é essa possibilidade de ser uma pessoa de fora, talvez? Também existe essa possibilidade. Se alguém está de passagem pela cidade, ou está há pouco tempo na cidade, né? Existe essa possibilidade também, com certeza, de ser de outra cidade. E é uma profissão delicada. A profissão de mototaxista, né, doutor? Porque você vê, você coloca uma pessoa na garupa, você não sabe quem é a pessoa, e ela tem que ficar atenta a esses destinos, né? Que não tem habitação, que não tem, porque os mototaxistas conhecem a cidade toda. Esses destinos, a pessoa tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? O profissional, né? Impossivelmente, nós ainda não ouvimos a vítima formalmente, né? Só conversamos com ela, porque ela está em razão da gravidade das lesões, embora ela não corre mais risco de vida, assim, né? Ela está sendo medicada, está sendo tratamento médico, porto velho, ela precisou ser transferida para porto velho. Então, mas a gente pegou uma informação aqui, uma informação lá, e foi como você mesmo disse. Ele percebeu a situação. Opa, está muito estranho. Onde que eu estou indo? Não, tem uma coisa estranha aqui. Tanto é que ele falou, ó, está aqui, eu não passo. Eu te levo até aqui só. E já começou os ataques. Então, ele percebeu isso, né? Realmente, acaba sendo uma profissão que a pessoa acaba ficando em risco mesmo, infelizmente, né? Então, está certo. A população pode ajudar, viu? Pode ajudar. Qualquer informação que você tenha. O telefone, doutor, é 197, é isso? 197 é o telefone específico para a disco de denúncia da Polícia Civil. De gratuito, totalmente anônimo. Pode ligar nesse telefone que vai chegar para a gente essa informação, se você conhece essa pessoa. Também, a gente até disponibiliza o telefone da própria delegacia, que é da própria UISP. Ele é bem facinho. É 35, 35, 3510. Inclusive, esse telefone, você pode mandar um WhatsApp, às vezes, lá, para você mandar alguma coisa. Ah, não dá. Pode funcionar também o WhatsApp. Tá bom, pessoal? E a gente precisa disso. Ou, até mesmo, 190 Polícia Militar. Pode vir essa denúncia do 190 Polícia Militar, que eles irão retransmitir para a gente. Ou, a gente costuma falar, caso você queira falar, pode procurar delegacia, pode vir até aqui a análise de arquivos, procurar delegacia de patrimônio. Eu, todos os policiais aqui irão atender. A gente vai tomar cuidado com vocês. A gente não vai expor essa testemunha, essa pessoa, esse informante a risco nenhum. A gente não vai. O que a gente precisa é identificar. A gente precisa levar essa pessoa à justiça. Realmente, um crime muito triste, um crime muito grave, que acabou ceifando a vida desse maltaxista que estava trabalhando. Muito pouco mesmo. E se esse cara teve coragem de fazer isso, né, doutor? Mostra a frieza dele agora, né? Quer dizer, ele foi para tirar, praticamente, a vida de uma pessoa. E não está descartado ele tentar de novo, né? Não rouba a residência, algo. Então, a preocupação de vocês está nesse sentido, né? Então, é importante a colaboração de todos. Sim, perfeito. Porque isso é um crime grave. Então, ter nota que a pessoa é um perigo para a sociedade. Então, não tem como falar que ele não pode vir a cometer um outro roubo. Imagina uma outra situação onde a vítima não consegue se defender. A vítima é mais frágil, mais fraca. Ou se ele é uma situação de pegar a vítima de surpresa. Esse caso foi de surpresa. Graças a vítima que sobreviveu. Mas pode ser diferente. Um outro caso que ele pode vir a cometer, infelizmente, pode vir a correr a morte de uma pessoa. Isso que a gente pede. A identificação, eu deixo bem claro. Para que nós possamos aplicar a lei. Para que nós possamos levar essa pessoa à justiça, pessoal. Isso é importantíssimo. No país, na sociedade que nós vivemos, nós temos que ter essa ciência de que essa pessoa deve responder. De acordo com a lei, a lei existe. Existem mecanismos para punição. Com toda certeza, é isso que nós estamos querendo aqui nesse momento. Doutor, quero agradecer pela participação, pelo carinho. Muito obrigado. Tenho certeza que esse elemento estará em breve atrás das grades. Nós sabemos da competência do senhor e também dos investigadores. Agradeço pela participação. Para finalizar a sua mensagem à população de Ariquemes. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando. Esse programa aqui tem uma grande abrangência na nossa região. Sabemos que muitas pessoas assistem. Então, é uma forma de informar também a sociedade sobre que a polícia está trabalhando. O que o Brasil está trabalhando. E também a oportunidade de nós simplesmente pedir a colaboração da comunidade. É muito importante isso. Essa união da polícia com a comunidade. Eu costumo falar, eu também sou comunidade. Eu também faço parte da sociedade. Eu também quero segurança. Eu também quero viver tranquilo. Então, isso é muito importante. Essa participação. Mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade. Infelizmente, é um caso triste. Mas, menos mal que não acabou com a morte de uma vítima. Então, agora a polícia está precisando desse apoio da comunidade para acenderem vocês. E estamos à disposição aqui. E agradecemos mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Entrevistei o delegado de polícia, doutor João Gustavo. Que nos passou informações. A polícia está investigando. O delegado está investigando. E tenho certeza que vão colocar. Eu já vou mostrar mais uma vez a imagem que enfatiza o rosto desse elemento. Eu vou levar para vocês ao ar. Vamos falar de? Vamos com um recado rapidinho do Grupo Gilberto Miranda, por gentileza. Coloca no ponto aí para mim o Grupo Gilberto Miranda. Gima, meu abraço, meu carinho, com muitas novidades para você. Você não pode perder. Então, está certo. O Grupo Gilberto Miranda, na tela. O mês das mães já chegou aqui na Gima. E é promoção o mês inteiro. Fastback, com versões a partir de 119.990. E o Limit, com 15 mil reais de desconto e mais 10 mil reais de valorização no seu carro usado. E também temos a Titano. Esse novo lançamento, uma caminete robusta, imponente e tecnológica que veio para modernizar o mercado de picapes. Então, vem aqui fazer o seu teste drive e adquirir ela no Produtor Rural por 239 mil reais. Versões topo de linha. Então, vem aqui na Gima, adquirir essa Titano, Cronos e outras demais promoções. O mês das mães já deu início aqui na Gima. E eu tenho promoções diferenciadas para todas as mamães. Toro, com 15 mil reais de desconto e mais 10 mil reais de valorização no seu carro usado. Versões, Freedom, versões Volcano, na Flex. E também temos diesel, Volcano diesel com 20 mil reais de desconto. E também temos toda a linha da Estrada. Ela na motorização 1.0 turbo, ela na motorização 1.3 aspirada, automática, manual e variados tipos de cores. A pronta entrega com preço e Produtor Rural. Então, vem aqui na Gima, adquirir essas e outras grandes vantagens no mês das mães. E eu quero apresentar para vocês uma super promoção. O Cronos, ele está com uma super valorização no seu carro usado de 5.500 reais e um desconto de 6.000 reais. Então, vem aqui na Gima, conferir essas e outras promoções. Também tem o Argo, ele na motorização 1.3 aspirada, automática, um carro completo, tecnológico, confortável, com bônus de 4.000 reais. Essas e outras promoções você só encontra aqui na Gima. Então, venha fazer seu test drive e sair de carro a 0 km. E esse recado é para você, mamãe. Mamãe imponente, mamãe tecnológica. Temos a versão do Pulse, tanto na manual quanto na automática, com taxa zero. É isso mesmo. Versões com bônus do seu usado, valorização no seu carro e ainda mais, taxa zero. Essas e outras grandes promoções aqui no mês das mães da Gima de Arquemes. Venha, faça o test drive e se encante por cada detalhe. Já pensou adquirir um carro no seu CPF com preço de produtor rural, preço de CNPJ? É só aqui no mês das mães da Gima de Arquemes. Esse veículo, Mob Trekking ou Mob Light, com R$ 9.000 de desconto à pronta entrega. É preço de produtor rural, é preço de CNPJ, mas para o seu CPF. É só no mês das mães aqui da Gima de Arquemes. Venha conhecer e se encantar por cada detalhe. Eu vou levar ao ar o trajeto que eu fiz de novo, até onde o motocicista foi atacado. Eu vou mostrar as imagens de novo do elemento que a polícia está procurando e tentou matar o motocicista para roubar. Ele roubou e esfaqueou o motocicista. A polícia está preocupada que se esse elemento fez isso com a frieza que fez, pode invadir uma residência, fazer um roubo. Então, os policiais estão pedindo ajuda da população para tentar identificar esse elemento. Mas vamos com o recado da Constituição do Solado. Data definida de 27 de julho a 4 de agosto, 39ª Expoare. E dia 28 de julho é a abertura da Agroare. E na Agroare e na Expoare, o nosso parceiro, ConstruCenter Solar. Venha para cá. Muito bem. Tem aquela passagem que eu mostrei. Só mostra a imagem de novo, Paulo, para mim. Eu não progamei do colete. O Volta Informal. Você está ligando o seu televisor agora, nesse momento? Agora há pouco participou conosco. Não, mostra para mim a imagem do colete que eu estou pedindo. Aí depois a passagem. Participou conosco agora há pouco o delegado de polícia, o doutor João Gustavo. Ele está tentando identificar o elemento que tentou matar o motocicista em Ariquemes para roubar. O motocicista pegou esse passageiro na avenida Candeias. Ele pediu para levar para trás do motel Paraty, perto do rio. O motocicista desconfiou, parou e foi golpeado a facadas. E ele tentou ainda degolar o motocicista que lutou com ele e fugiu. E saqueado foi socorrido. O elemento se mandou. Nós temos imagens da Câmara de Segurança que flagrou o elemento. Só que eu vou mostrar para vocês agora a passagem, o trajeto que o motocicista fez com esse elemento. Que a polícia está procurando. Está no ponto a passagem aí? É, com áudio. Está no ponto? Solta aí. Nós estamos na pista da BR-364, a pista alternativa sentido Ariquemes. Quem vem do posto da Polícia Rodoviária Federal sentido ao município de Ariquemes. A informação que nós temos é que o mototaxista foi abordado por um passageiro na avenida Candeias. E esse passageiro pediu que o mototaxista o trouxesse até atrás do motel Paraty, na estradinha que dá acesso ao antigo frigorífico que funcionava aqui, o frigorífico Jamari, no rio ali atrás. Então o passageiro solicitou essa corrida. Então eles fizeram esse trajeto aqui, vamos mostrar. E vamos tentar achar o ponto exato onde o mototaxista foi atacado por esse elemento. Chegamos aqui em frente ao motel Paraty, eles pegaram essa estrada lateral aqui, vamos mostrar aqui. Aqui essa estrada lateral aqui e foram descendo. Quando chegou lá embaixo, nós vamos descer lá embaixo, o mototaxista desconfiou da carona. Pode descer, pode acelerar um pouquinho mais. Mas ele desconfiou da carona e decidiu não prosseguir com a viagem. Falou, só posso te levar até esse ponto aqui. Vamos chegar mais lá embaixo, lá perto do frigorífico ali que foi desativado. Que é mais ou menos na localidade onde o mototaxista, a informação que nós recebemos, ele falou, só vou até aqui e não vou descer mais. Foi nesse momento que o mototaxista... Pode acelerar um pouquinho mais? Vamos lá embaixo, lá. Foi nesse momento que o mototaxista acabou atacado. Nessa parte aqui, ele queria que o mototaxista entrasse, fizesse a conversão para se deslocar até o rio aqui. Aí foi nessa parte aqui que o mototaxista, por aqui o mototaxista desconfiou e decidiu parar. Vou até descer do carro aqui, mais ou menos nessa região por aqui que o mototaxista decidiu não prosseguir com a viagem. Nós estamos aqui na lateral do mototaxista, na avenida Candeias e falou, ó, me leva na estrada na lateral do mototaxista que eu quero descer pro rio lá. Aí quando chegou nessa região por aqui, o mototaxista desconfiou e falou, só posso ir até aqui. O rapaz estava atrás do mototaxista. Foi nesse momento que ele sacou uma faca numa bolsinha e desferiu facadas do mototaxista. Aí houve uma luta, o mototaxista caiu e ele ainda deu uma outra estocada no mototaxista e acabou se evadindo do local. O SAMU foi acionado, a polícia militar e o mototaxista foi levado para o hospital regional. O elemento chegou a roubar R$ 100,00, essa informação que nós temos, do mototaxista. E quando ele desfaqueou o mototaxista, ele tentou matar depois o mototaxista. Ele tentou matar o mototaxista até para que o mototaxista não viesse a lhe reconhecer. Só que o mototaxista mesmo esfaqueado lutou, o elemento se apossou de R$ 100,00 e fugiu tomando rumo ignorado. A polícia civil está investigando o caso. Eu tenho a imagem, como nós mostramos, vou repetir a imagem, o circuito de filmagem. Antes vamos com o recado da Casa da Sogra, pode ser? Vai lá. Nós da Casa da Sogra temos orgulho de ser a marca que veste você e a sua família. Aqui você encontra moda, tendência, muita novidade e até enxoval para o seu pequeno. Para marcas como ópinos, classe couro, olímpicos e outras grandes marcas que trazem tradição e qualidade. Também te oferece nosso crediário próprio. Você pode parcelar suas compras em até seis vezes sem juros. Casa da Sogra. A nossa casa. Muito bem, vamos com o recado agora. Vou mostrar a imagem. Mostra a imagem para mim. O mototaxista, eu mostrei o trajeto, vou mostrar a imagem para você ajudar a polícia a tentar localizar esse elemento. Aí mostra o elemento, ele está com a camisa preta, ele está com o mototaxista. Aí o mototaxista desconfia e para. É o momento, só que não registra, a câmera não registra o momento da briga, do momento que o mototaxista é esfaqueado e luta com ele para não ser executado. Olha que o mototaxista para ali na frente, desconfiando já, o elemento tira a faca da bolsinha e esfaqueia o mototaxista que lutou com ele. Esse é o momento que ele já tinha esfaqueado, ele já vai trocar de camisa. Ele já está trocando de camiseta. Olha, e anda tranquilo, ele esfaqueou o mototaxista que correu para lá e ali ele já está trocando de camiseta. Ali é o ponto que ele já está pegando, ele virou na lateral, numa lateral ali e a câmera pegou certinho o rosto dele, quer ver? Bom, a polícia está atrás dele, se tiver qualquer informação, ligue 197 ou 35353510, olha aí. A polícia não sabe se ele é daqui, de fora. A polícia está atrás desse elemento, então, que esfaqueou o mototaxista para roubar, quase matou o mototaxista. Ele ia matar o mototaxista, teve que lutar com ele. A polícia está preocupada, a polícia está preocupada com o que? Esse elemento pode praticar um outro roubo. Então, os policiais estão em estado de alerta, um de olho, coletando informações e tentando buscar informações que levem a identificação desse elemento e a prisão, a localização e a prisão dele. Quem puder ajudar, com qualquer informação, é 197, tem o 35353510. A polícia civil está tentando, porque um elemento desse, não sabemos se é de fora ou daqui. A frieza que ele agiu com o mototaxista para tentar matar, para roubar, roubou R$100 o mototaxista. Então, os policiais tentam identificar esse elemento. Vamos falar de? Ah, tá. Vamos com o recado da Igreja e do Grande Tempo. Na tela. É isso, Ricardo. Olá, você que assiste o programa Bronca da Pesada. E a nossa dica hoje é para você, telespectador, que está procurando um local para adquirir artigos evangélicos. Nossa dica é o bazar da Igreja ou o Grande Tempo unidos em Cristo. E nós trouxemos alguns itens que contêm lá para você conhecer um pouquinho da loja. E vamos começar com essa Bíblia do Pregador Pentecostal. É uma excelente Bíblia que contém aí vários sermões, mais de mil sermões prontos, que é para auxiliar aí você e fazer a sua inspiração para você que entrega a pregação da Palavra de Deus. Também ela contém um curso básico de teologia para aumentar o seu conhecimento, se tornando assim uma ferramenta muito prática para o auxílio e orientação do pregador. Lá você também vai encontrar essa harpa cristã, excelente opção de presente. Ela contém cânticos e courinhos, cânticos de louvor e adoração e courinhos. E contém aí mais de 600 louvores, 640 louvores. Vai conter aí dentro deste livro, desta encadernação que é a harpa cristã. Lá também você vai encontrar os mais variados tipos de Bíblias. E nós trouxemos aqui especificamente dois, com encadernações especiais, como esta, por exemplo, cravejada de strass, uma excelente opção de presente. Ou então esta outra que contém na capa aí, rosas, né? Excelente opção para presentear as mulheres, não é isso? Lá também você vai encontrar os mais variados tipos de óleos para unção. Nós trouxemos dois aqui para apresentar para vocês. O bálsamo, que é restauração da alma, e o óleo de acássia, que é para libertação. Lá no bazar, o grande templo, o bazar da igreja, o grande templo, Unidos em Cristo, você também vai encontrar aí uma grande variedade de confecções de roupas masculino, feminino e infantil, roupas novas, seminovas e usadas. Também calçados masculinos, femininos e infantis, novos, seminovos e usados. Passe lá e confere o que eu estou te falando. Conheça o bazar da igreja, o grande templo, Unidos em Cristo. Muito bem, vamos a um rápido intervalo. Na sequência, retornamos com informações. Até já.